Bem-vindos de volta, peixes e amigos! Estamos de volta às águas infestadas de Tiger Shark essa semana para mais ação em alto mar. Da última vez, assistimos os Monster Trucks enfrentando a Crushing Coastline na esperança de chegar ao aquário abandonado e de ver os lendários tubarões gigantes e levar pra casa a taça dos campeões. Mas apenas quatro dos caminhões atravessaram a praia enquanto os outros fracassaram. Oi! Alguém pode me ajudar? Ainda tô preso aqui. Agora, esses quatro Monster Trucks precisam pôr seus pneus à prova pra mostrar que são os caminhões mais destemidos, rápidos e ferozes do tanque. Mas esses tubarões mordedores não vão deixar os Monster Trucks se safarem facilmente. Esses carnívoros colossais estão mastigando e detonando. Quem será o vencedor? E quem vai virar comida? Esse é o Pista de Testes Caminho para a Copa dos Campeões. Uau! Oi, mano! Por que você demorou tanto, maninho? Como você já passou pelo tanque de tubarões? Foi fácil! Eu só atravessei aquela ponte frágil, traiçoeira e oscilante. Evitei as armadilhas e marcas de mordidas e me esquivei das barbatanas. E, é claro, escapei por pouco dos tubarões gigantes. Ah, arrasou! Já era! Qual é, seus para-choques chorões? Vamos nessa! Tema, um frenesi! Tiger Shark! Vou passar pro seu lado, mano! Três, dois, um! Arrasa em Hot Wheels! Tiger Shark enfrenta o tanque, mas ele parece meio distraído. Uau! Olha só esses tubarões maneiros! São tantos dentes! Uau! Tiger Shark leva um golpe de barbatana no paralama! Com essa queda é o herói da cidade. Tiger Shark choca a plateia caindo pra fora da competição. Ei! Isso é até que legal! Gostei disso! Consigo ter uma visão bem de perto da frenesi dos tubarões! Curiosidade Marinha! Não existe um nome específico para o coletivo de tubarões, mas como são peixes, podemos usar a palavra cardume. Uau! Interessante! E depois dessa curiosidade sobre tubarões, é hora de outro caminhão enfrentar o tanque. Mega Cracks! Parece que alguém colocou portões de segurança pra manter os caminhões fora da fonte perigosa. Hora de mostrar pra esses tubarões como é um mordedor de verdade! Três, dois, um! Arrasa em Hot Wheels! Esmagar e rugir! O monstro selvagem quebra os portões de segurança como se fossem feitos de madeira, mas ele desvia e bate nas pedras se esquivando da barbatana. Parece que ele vai até o fim! Nossa! Parece que o carnívoro ficou preso em uma das marcas de mordida do tubarão. E ele vai lá na água pra ver os mordedores de perto. Entre o Mega Rex e os tubarões, tem bastante dente naquela água. Curiosidade Marinha! A maioria dos tubarões tem pelo menos cinco fileiras de dentes, mas o tubarão de cabeça chata pode ter até 50. Hora de pescar alguns fósseis e tirar o Mega Rex do tanque. Nadar com os tubarões fez o Mega Rex levar o Mega Banho, mas ele ainda quer ir de novo. Me deixa pegar eles! Me deixa pegar eles! Enquanto isso, na Crush em Coastline, Ray 6 ainda está tentando descer da árvore. Oi! Alguém pode me ajudar? Oi! Gaivotas, aí no céu! Podem me ajudar a descer? Nojo! Oi! Cocô de gaivota! Não está ajudando nada! Alguém me tira dessa árvore! Jesus! Não precisa ficar choramingando tanto! Beleza, precisamos de um plano de resgate. Vai, Valar? E aí? Ah, o irmão mais velho do Tiger Shark pode bater na árvore pro Ray 6 cair? Deixa comigo! Ai! Ai! Para, para! Acho que não está funcionando. E que tal mais batidas? Ai, ai, ai! Ai, gente, para, para! Pode parar! Outro plano, por favor! Deixe eles fazendo isso! O próximo no tanque! Bom cheio! Os tubarões estão ficando bravos! Eles provaram o caminhão e querem mais! Parece que o Mega Rex causou um frenesia alimentar nos tubarões gigantes! Curiosidade Marinha! Vocês sabiam que tubarões tigre engolem em ar para que possam flutuar quando não estou nadando? E adivinha como eles soltam um ar extra? Isso mesmo! Bons de tubarão! Foi boa, gente! Esse Monster Truck está pronto para detonar! Destruir e esmagar! 3, 2, 1... Arrassem, Batwills! O Rebelde atravessa uma pilha de detritos da pista. Ninguém segura! Ele se esquiva da barbatana! Bonshaker está chegando! Oh, não! Ele é atingido pela onda dos tubarões destruidores! Dá mais para surfar e destruir! O Rebelde leva um golpe brutal! Vamos ver de novo! O golpe dos tubarões foi pior que a sua mordida dessa vez! O tanque de tubarões detona o Bonshaker antes dele conseguir atravessar! Será que o último caminhão vai conseguir fugir desse destino tubaroso? Gangster! Gangster passou pela Grushing Coastline sem arranhões! Mas será que vai conseguir evitar um banho no tanque dos tubarões? O banho? Mas isso vai lavar a minha gosma preciosa! O Gangster não toma banho! 3, 2, 1... Arrassem, Batwills! O lutador gosmento acelera direto pela explosão de água do frenesi alimentar! Olha esse foco! Preciso continuar gosmento! Não se molha sem banhos! Gangster desvia da zona molhada que afundou o Bonshaker! Mas vai conseguir evitar a barbatana que derrubou o Tiger Shark? Quase que a barbatana bate no paralama! Incrível! Ele só precisa passar pela mordida de tubarão! Gangster é lançado pelos ares pela rampa! Vai conseguir... Sem banho! Seu pneu bate no dente! Mas ele chega ao final! Gangster acelera até o outro lado pra vencer! Uhul! Você se sujou! Ninguém pode fazer o Gangster tomar banho! Nem mesmo os tubarões gigantes! Curiosidade Marinha! Alguns tubarões conseguem pular para fora da água! Um comportamento chamado de emergir! Tubarões gigantes podem pular até 3 metros no ar! Imagina essa onda! Tem certeza que vai funcionar? Duh! A gente vai puxar a árvore pra baixo e você vai poder sair dirigindo! Valeu, gente! Eu agradeço pela ajuda! Quão forte é essa corda de reboque! Hã? Parabéns, Gangster! Por passar pelos tubarões gigantes e vencer essa rodada na pista de testes! Obrigado! Primeiro, eu quero agradecer a minha gosma por nunca me abandonar! O que eu não faria por outra rodada contra aqueles tubarões? Aí, toma cuidado! Curiosidade Marinha! Presas de tubarões incluem peixes, focas, aves marinhas e, nesse caso, Monster Trucks da Hot Wheels! Sai fora, seu tubarão! Aí, sai daqui, ô dentuosso! Como eu estava dizendo, também quero agradecer as gosmas de todo lugar sem elas eu... Esse é todo o tempo que temos pra essa rodada! A determinação do Gangster de continuar sujo fez ele assumir a liderança enquanto seus adversários viraram mesas! Mas quem é o melhor dos caminhões? Descubra no próximo episódio de Pista de Testes! Caminho para a Copa dos Campeões! Bem-vindos de volta, aventureiros à destruição! A Copa dos Campeões dos Monster Trucks da Hot Wheels! Estamos a apenas uma corrida de conquistar a Copa dos Campeões! Da última vez, nossos quatro trucks finalistas esmagaram e bateram até a mega montanha! E enfrentaram águas infestadas de crocodilos para nos dar nossos dois concorrentes finais! Tiger Shark e Race Ace! É isso aí! Esses dois caminhões titânicos vão se enfrentar em uma corrida sem barreiras até a caverna do vencedor! O primeiro a colocar seus pneus na Taça dos Campeões vence! Ah, é só uma corrida pela montanha mais perigosa do planeta por uma caverna de pedras esmagadoras? Isso é tudo? Desafio aceito! É, 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 é! Uhul! Vamos, Race Ace! Pagam todo e ganhem essa Taça dos Campeões! Bora, Tiger Shark! Mostra a esses trucks o que o vencedor de verdade pode fazer! É! Vamos lá, pessoal! É isso aí, pessoal! A última corrida da Copa dos Campeões! Preparar! Apontar! Vai! Vai! Ah! Que logra! Uau! Uau! Ah! Ah! Ah, que ótimo! Engole essa porreira, Raytheon! Ser rápido é comigo mesmo! Esse é o que você fez! Tema o fre... Ah, não! Ah! Tema o frenesi! Eu vou engolir tudo que estiver no caminho! Raytheon é rápido, mas não do tipo... Tema o frenesi! Ha, 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 ha! Uh, uh, uh! Eita! Hein? Pra onde tá indo? Uh! 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 Tubarão-martelo! Ha, ha, ha! Uh! 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 Tá bom! Eu admito! A piada foi boa! Uh! Ótimas trocas de marchas, pessoal! O Race Ace faz jus a seu nome e passa na frente! Será que o Tiger Shark pode alcançá-lo ou tá tudo acabado? Te achei! Ai, não! Incrível! Viram isso, pessoal? Tiger Shark está realmente nos mostrando como se faz! Pra mim, não tem nem competição! O Race Ace já ganhou! Não, não, não! O Tiger Shark é um pregador nato e ele tá mostrando isso! E também, veja só essas listras! Ah, acho que você não entendeu, Rex! Uh-huh! Vamos, listras! Uh! 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 Vai comer poeira, Race Ace! Sano os seus sonhos, Tiger Shark! Uh! 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 Eu sabia que essa seria uma disputa acirrada, mas isso já é demais! Uh! 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 Eu acho que eles foram esmagados! E com muito prazer, aceito a Taça dos Campeões no lugar deles! Uh! Acho que eles estão presos! Vamos, galera! É hora de fazer o que fazemos de melhor! Esmagar! Isso! Isso! Iradaço! Isso! Isso é incrível demais! Tô parecendo ainda mais feroz que antes! Uau! Olha pra mim! Agora a gente tá enxergando com essas coisas brilhantes! Eu acho que eu tô vendo alguma coisa! Uau! Que demais! É hora de ganhar isso aqui! Ei! Espera aí! Essa taça é minha! Gente! Isso é incrível! É um sucesso até o fim! Com esses Monsters Drugs trabalhando para tirar essas rochas! Quem vai destruir mais detritos? Quem vai derrubar a caverna? Quem vai... Com quem você tá falando? Ai! Essa taça dos campeões vai ser minha! É isso aí! Ah, não! Cadê a taça? Desafio aceito! Uau! Essa lama mudou a sua aparência toda! A sua também! Tá com novas cores! Estranho! Mas ao mesmo tempo irado! O quê? Ai! Ai, minhas santas engrenagens! É isso! Esse é o fim da Copa dos Campeões dos Monsters Drugs da Hot Wheels! O Race Ace e o Tiger Shark sofrerão um destino terrível! Quem vai levar pra casa a taça dos campeões? E será que a gente vai poder ver? Vamos! Acelerem esses pneus! Estamos tentando! Uh! Uh-oh! 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 Uh! Uh! Bem-vindos de volta à Copa dos Campeões dos Monsters Drugs da Hot Wheels! Da última vez, nossos dois finalistas, Race Ace e Tiger Shark, se enfrentaram na última corrida da Copa dos Campeões! Mas algo deu errado! Um desmoronamento bloqueou o Race Ace e Tiger Shark! Não tem como saber quem ganhou, ou sequer se os Turks estão bem! Ei! Coitado! Será que esse é o fim? Ninguém vai ganhar a Copa dos Campeões! Será que ainda vão ter um emprego depois disso tudo? Ai, humanidade! E aí, cara? Relaxa! A gente tá quase lá! É isso aí! Beleza! O Bully Shaker arrasa! Estamos indo, pessoal! O que foi isso? Não fui eu! E o que foi, então? Talvez aquele monstro gigante do pântano que está bem atrás de você! Alguma coisa me diz que isso não faz parte do campeonato! Não? Mas aquilo faz! É hora de ganhar isso aqui! Tiger Shark, espere! Ah não, cara! Eu ia ganhar! Se por ganhar você quis dizer ser engolido por um crocodilo gigante do pântano, então ia! Pronto! Agora estamos quites! Olá! Race Ace! Tiger Shark! Viemos salvar vocês! Já acharam a Taça dos Campeões? Quer que eu segure pra vocês? O que é aquilo ali? Que irado! Parece que estamos numa discoteca! Olha! Minha nossa, pessoal! Podemos estar apenas a um passo de saber quem é o verdadeiro vencedor da Copa dos Campeões! Só podemos imaginar que de alguma forma, em algum lugar, o Race Ace ou o Tiger Shark estão se deliciando na glória da doce e incrível vitória! Essa foi por pouco! Achei que já era pra gente! Quero mostrar a esse crocodilozinho quem é o predador de verdade aqui! Então ele vai temer o frenesi! Ah! 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 Com certeza só nós dois não vamos conseguir derrotar esse crocodilo! Ah! Dr. E que tal com oito de nós? Uh! Uh! O que é isso? Isso é o crocodilo gigante? Beleza! Esse crocodilo se meteu com quem não devia. Vocês são colírios para os meus faróis. Ei, cadê a Taça dos Campeões? Aquele lagarto gigante comeu. Ah, já chega. Ninguém mexe com o nosso troféu e se safa dessa. É uma reviravolta impressionante, pessoal. Não só a Taça dos Campeões foi engolida por um réptil enorme, mas meus sapatos novos estão arruinados. Será que os Monster Trucks serão capazes de derrotar esse monstro? Qual o plano, Monster Trucks? Ele comeu a Taça dos Campeões. Temos que recuperá-la. Mas como? Olhem, o rabo dele. Deve ser por isso que esse crocodilo ficou tão grande. Se um de nós conseguir pegar o rabo dele, esse crocodilo terá um adversário. Eu consigo, contanto que vocês protejam o meu para-choque. Temos que ganhar um tempo para ele. Como? Pensem na maneira perfeita de lidar com esse crocodilo gigante. Vamos usar nossas habilidades que aprendemos no acampamento de arrasar. Olha só, pessoal, é isso. Nossos Trucks vão dar tudo o que tem e usar todas as habilidades que aprenderam juntos no acampamento de arrasar. A batalha do chefão começou. Beleza, Monster Trucks. Vocês sabem o que fazer. É muito grande? É a roça de wills! Isso aí! Isso! Que nem na Guerra de Tinka! A última melança! As canas de lama! Faz bem aos porros! Vamos lá! Vamos lá! Seja veloz e esmague com força! Isso aí! Esmagar e fugir! Estou trazendo calor! Meus olhos estão me enganando? Esses Trucks estão colocando em prática tudo o que aprenderam! Guerra de Tinta, a rampa de dados e agora as habilidades da captura da bandeira sendo usadas na prova final! Obrigado, equipe! É hora de temer o frenesi! Ele conseguiu! O Tiger Shark ficou gigantesco! Tema o frenesi! Está ali! Olhem só para isso! A taça dos campeões! O Mega Tiger Shark arrancou a taça dos campeões de dentro desse crocodilo! Mas será que esse Monster Truck gigante consegue derrotar esse crocodilo? É hora de ganhar isso aqui! Tema o frenesi! Tema o frenesi! Não é tão forte agora, não é, Lagartinha? Aqui, gigantão! Você mereceu! Todos nós merecemos! Mas eu vou ficar com ela, por precaução! Isso foi épico! Em todos os meus anos assistindo Monster Trucks espacando coisas, posso dizer sinceramente que é a primeira vez que vejo um Mega Monster Truck enfrentar um crocodilo enorme! Essa Copa dos Campeões ficará pra história! Beleza, pessoal? Todos juntos! É muito grande! É a sua filha! Melhor dia de todos! Cheguem perto, esmagadores e destruidores! É hora do terceiro desafio na Montanha do Caos pra poder se qualificar pra ganhar a Taça dos Campeões! E é a maior reviravolta do acampamento de Arrasar até agora! Aposto que são espinhos gigantes! Sempre tem espinhos gigantes! Eu espero que tenha sujeira no meio! É só isso que você pensa? Sim! Esse é um desafio inédito no acampamento de Arrasar! Vocês vão destruir tudo pra chegar até a terceira linha de chegada! Amarra-me junto com seu parceiro! João! Nesse desafio, é preciso muito trabalho em equipe! Nos mostrem do que são feitos! Afinal, a dupla que Arrasar junto, ganha junto! Eu prefiro virar sucata logo! Concordo! Transformem ele numa sucata logo! Essa é a rodada final, campistas! As duas primeiras duplas a alcançar a linha de chegada vão garantir a sua vaga na competição pela Taça dos Campeões! Vamos preparar! Lógico! A bondade! É muito grande! É Hot Wheels! Sim! Isso aí! Cuidado! Braceace e eu temos certeza de que tem uma coisa muito estranha rolando por aqui! Então bolamos um plano! Enquanto todos vão subir a montanha, nós vamos por baixo dela! Para de arranhar minha pintura! Para você! Escuta aqui, Bone Shaker! Essa é a nossa maior chance de chegar ao pátio e desmagar! E isso não vai acontecer se a gente não trabalhar junto! Tá de brincadeira! Eu sou o Bone Shaker! Eu sou o lobo solitário! Eu sou o rebelde radical que não segue as regras de ninguém! Eu não tenho piedade com nada, cara! Ai, minhas engrenagens! Você é tão fofinho! Ai, meu amiguinho! Tá, tá! Ele é muito fofo! Mas não brinque com ele! Esses crocodilos são ferozes! Precisamos seguir para a linha de chegada! Ah, quem é o crocodilo mais fofinho? Ei, olha! Tem mais! Bone Shaker! Se afaste da água agora! Qual o problema, Bigfoot? Tá com medo de uns piratinhos de crocodilo, é? Ah, não! Ei! O que é isso? Placas velhas? Tintas velhas? Sujeira fetorenta? Ah, eu sei o que é isso! Um paraíso! Vamos! Estamos quase na linha de chegada! Você pode se sujar depois! Não é justo! É sempre hora de se sujar! Ah, é isso aí! Esmagar! E o que é? O melhor dia de todos! Pode apostar! Esmagar latarias velhas e ainda ganhar? Esse é o melhor desafio do acampamento! Ah! Isso é perfeito para esmagar! Que tal esmagar isso, Demoderme? Hein? 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 É claro! Não seria uma vitória incrível se não fizéssemos isso! Ei! O que é isso? Isso pode parecer loucura demais! Mas eu acho que é um buraco! Hum, que estranho! Parece que alguém não queria que ninguém achasse isso! Acho que o Bigfoot e o Bone Shaker estão perto! É melhor queimar os pneus, se quisermos chegar primeiro! Esmagar e rugir! Ah, o que é isso? Isso não parece nada bom! Então você vai odiar isso aqui! Bora, Bih! Ah, caramba! Era melhor eu ter escutado você, Bigfoot! Agora a gente vai virar comida de um monte de crocodilos! Obrigado, Bigão! Fiquei emocionado! Eu tenho uma ideia, mas você vai ter que confiar em mim! Hum, não sei não, hein? Tá bom, tá bom! O que é que é? Eu faço qualquer coisa que mandar! Me siga! Segura seu tubo de escape! Bom trabalho! Oh, vamos ter que usar isso, é... Você vai! O quê? Confia em mim! Bom, essa foi por pouco. Foi mesmo. Quem olha uma saída? Então vai lá, pisa fundo! Quase lá! Está aí! Bom trabalho, Tiger Shark! Tiger Shark? Essa foi por pouco, não foi, Race Ace? Tiger Shark, você está bem, amigão? Eu estou bem. Eu só estou preso aqui dentro com aquela... Seja lá o que for aquela coisa. Aguenta firme. Eu vou buscar ajuda. Somos uma equipe e colegas de equipe sempre cuidam um do outro. Esmagar e rugir! Ei, olha! A linha de chegada! Não tão rápido! Esse aqui é o pátio de esmagar do Bone Shaker! O pátio que ele divide com o seu melhor amigo, o Bigfoot! Ataque! Três duplas chegaram ao pátio de esmagar! As duas primeiras a alcançar a linha de chegada poderão seguir para a Copa dos Campeões! Qualquer um pode ganhar! O que é o outro? O que é o outro? Uhul! Vamos cuidar tudo, Gaji! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Alguma ideia brilhante, dupla! Você vai mesmo me ouvir? Você não disse que não tem piedade? Isso aí! Então me segue, cara! Bela manobra! Vamos ganhar! Esperem! Race Ace, cadê a sua dupla? Vocês só vão poder competir pela Taça dos Campeões se os dois alcançarem a linha de chegada! O Tagashark está em apuros! Tem um monstro na Montanha do Caos que causou um desmoronamento! O Tagashark está preso! Então é melhor esse monstro ter cuidado, porque eu vou botar pra perder! Isso já! Quer ir chutar o rabo de um monstro, Mega Rex? Fugir! Estamos com você, Race Ace! Não é bom, Shaker? Só alguns centímetros a mais! Tá, tá. Eu tô dentro também. Mostra o caminho, Race Ace! Bom trabalho, campistas! Não há nada mais importante do que estar um amigo! Vamos seguir em frente! É muito grande e é Rádio Rios! Beleza, campistas esmagadores! A situação é a seguinte... Tiger Shark está preso embaixo da Montanha do Caos com um monstro tão pavoroso que nem dá pra explicar! O nosso dever é trabalhar juntos e resgatá-lo para que, finalmente, possamos descobrir quem estará na Copa dos Campeões! Se você não tem combustível o suficiente pra isso, essa é sua última chance de fugir! Ah, então você pode me deixar, Lindor! Vamos lá, então! Race Ace! O Tiger Shark e eu fomos separados por um desmoronamento e tem um monstro lá embaixo com ele! Então temos que entrar lá, encontrar o Tiger Shark e estaremos todos livres! Os Monster Trucks da Hot Wheels sempre cuidam uns dos outros! Beleza! Uma boa e velha caça aos monstros! Quando todas as duplas estiverem juntas, voltem de ré para cá imediatamente! É muito grande! É Hot Wheels! Tá certo! Uma já foi! Quantas ainda faltam? Novo plano! Achar uma outra saída! Se o que quer que está por aí pensa que pode me assustar, é melhor pensar direitinho! É hora de desvendar esse mistério do monstro de uma vez! Tem muitas rochas aí! Quanto mais, melhor vai pagar! Ah, eu tô começando a gostar de como você pensa! Vamos lá! Normalmente quando eu faço isso, as coisas quebram! Precisaremos de mais criatividade dessa vez, amigo! Vamos fazer umas manobras destruidoras! Se fizermos um plano de ataque bem minucioso... Então vamos poder causar um grande caos! Eu aceito esse desafio! Eu te ajudo nessa, Mega Rex! Continua esmagando tudo! É o que eu mais gosto de fazer! Esmagar e rugir! Tá pronto pra causar um caos nessas rochas bobas, Gangster? Sempre é hora de gerar um caos! E pelo caos dupla! Quando nós, campistas, trabalhamos em equipe, não há nada que não possamos fazer! É, quase nada! É isso aí! Eu aceito esse desafio! Mostramos pra esses campistas bobóis que essa é a nossa montanha! Chegamos ao seu resgate, Tiger Shark! Tiger Shark! Você não disse que tinha um monstro gigante por aqui? Marcas de pneu! O Tiger Shark deve ter conseguido se libertar daqui e foi procurar uma saída! Ei, deixe o monstro pra que eu possa detoná-lo também, Tiger Shark! Esse resgate ainda não acabou! Vamos lá, equipe! Estou bem atrás de você, monstro! O que? Era mesmo um atalho? Mas onde é que está esse monstro? Ahá! São vocês! Isso mesmo! Era a gente o tempo todo! Inumite e Mondossauros! Os dois esmagadores mais irados desse lado do cânion das manivelas! E de jeito nenhum que a gente vai deixar esses campistas otários entrarem no nosso território! Eram vocês que estavam nos atrapalhando esse tempo todo! A gente foi descoberto! Vamos dar fora! Amigo, você está bem! Como veio parar? Para onde começamos? Ei, quem eram aqueles dois? Não sei, mas estão indo para a última linha de chegada! Ah, mas não vão não! Essa taça é nossa! É uma batalha! Onde ou você esmaga ou é esmagado! Quem será o primeiro a cruzar a linha de chegada? Te vejo lá no topo do pátio de esmagar! Ei, é melhor lembrar que é o pátio de esmagar do Bone Shaker! Nós o pátio de esmagar! Nós o pátio de esmagar! Nós o pátio de esmagar! Esperem aí! Está na hora de apagar esse incêndio! Vem! Quebrem meu techo solar! O primeiro lugar vai para a Demo Turby e Mega Rex! Eles estão avançando para a Copa dos Campeões! Uh! Nós somos imbatíveis! Eu estou quase sentindo o gostinho daquela Taça dos Campeões! E nós temos a segunda dupla! Five Alarm e Gangster! Conseguimos! 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 Vocês já viram que eu votei para perder! O pátio de esmagar está tremendo! Vamos sair daqui! Mas espera! E a última vaga para a Copa dos Campeões? Pinsem no acelerador, pessoal! O último a chegar lá embaixo vira sucata! Literalmente! Rochas gigantes! Eu aceito esse desafio! Gangster! O objetivo é evitar as armadilhas! Então deveriam fazer armadilhas menos divertidas! Alguma ideia brilhante, cara da natureza? Eu achei que esse aqui era o pátio do Cornshaker! E pode apostar que é mesmo! Me chegue! Uhul! Corrida até o final, Mega Rex! Ah, com certeza! Puxa vida! Olha o pátio de esmagar do Cornshaker! Foi mal, amigo! Ei! Olhem! É... Mas será? Parece que temos a nossa terceira dupla na Copa dos Campeões! Ei! São vocês dois! Vocês que demoraram demais! Nós, campistas, conheçam o Rhinomite e o Motossauros! A terceira dupla a cruzar a linha de chegada! Reglas são regras, campistas! A terceira dupla a cruzar a linha de chegada garante sua vaga na disputa pela Taça dos Campeões! E esse ano, a Copa dos Campeões vai ser disputada no nosso território! A Arena Mundo! Vocês ouviram aqui primeiro, esmagadores da Arena! A Copa dos Campeões desse ano consistirá em três disputas consecutivas na lendária Arena Mundo! Quem vai levar o ouro para casa? Será que vai ser Five Alarm e Kungster? A dupla que provou que pode haver ordem na bagunça? Ou será que vai ser Demo Derby e Mega Rex? Que juntos unem duas das nossas coisas favoritas! Amizade e muita esmagação! Ou a nossa terceira dupla surpresa! Rhinomite e Motossauros! Sério! Quem são esses caras mesmo? Os truques sorrateiros e os esquemas esmagadores deles com certeza irão atrapalhar as coisas! Descubra quando retornarmos à Arena Mundo para a Copa dos Campeões!